Olá, que bom estar com vocês mais uma vez aqui na página do Fará e hoje trazendo o quadro de utilidade pública, mais do que isso, um alerta que fazemos através da página do Fará. Em algumas oportunidades temos percebido que pessoas, familiares, apesar do falecimento de um ente, de uma pessoa da sua família, de alguém, mãe, avó, pai, avô, que vem a óbito, vem a falecer e recebe um benefício da Previdência Social, em algumas oportunidades constatamos que esses familiares recebem o benefício depois da morte desta pessoa. Não só isso, como em alguns casos, até outros benefícios, além da aposentadoria, são utilizados. Por exemplo, o cartão alimentação, o vale alimentação, ou algum benefício pago àquela pessoa falecida até então, os familiares continuam utilizando. É bem verdade, não é segredo para ninguém, que passamos tempos muito difíceis no Brasil, assim como o mundo de um modo geral. Mas isso não justifica que essas pessoas, a pretexto de evitar um problema da falta de pagamento das suas contas, da sua própria subsistência, não justifica que essas pessoas incorram no que o Código Penal Brasileiro, no seu artigo 171, caracteriza como estelionato. Se passar, tomar a personalidade de alguém em nome alheio, ou seja, se passar por alguém que não está mais aqui. Se trata mesmo de um estelionato. Quando você exerce direitos ou contrai obrigações em nome de outra pessoa que não você mesmo. E isso, como eu disse, no artigo 171 do Código Penal é tratado como estelionato, ou seja, trata-se de crime. Quem pratica isso está sujeito às penas previstas para o artigo 171 do Código Penal, que inclui, inclusive, detenção. Portanto, fica aqui um alerta que vocês, se souberem de alguém, ou se dentro da própria família de vocês, tenham uma situação semelhante, o quanto antes recomendem para que essas pessoas comuniquem ao órgão previdenciário, quer seja municipal, estadual ou federal, quer seja um regime próprio ou um regime geral de previdência, avise do falecimento para que o benefício seja acessado e vocês não tenham a desventura, futuramente, de responder pelo crime, além de ter a obrigação de devolver os valores recebidos, corrigidos monetariamente. Ou seja, no popular, como se costuma de falar, é uma tremenda roubada. Além de você ter que devolver aquilo que foi recebido indevidamente, corrigido monetariamente, até a data da devolução, você também pode responder pelo crime de estelionato. Portanto, fique esperto, fique alerta e passe adiante essa mensagem, esse aviso, essa advertência. Então é isso e até a próxima.